Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai te mandar mensagens? Vamos ver pessoal, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá, e vamos descobrir se ela vai te mandar mensagem. Quero lembrar vocês, tá, da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá, e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, ok? Não se esqueça, esse é o canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa vai te mandar mensagens, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui? Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Praga a energia dessa pessoa pra cá. Bom, os três montinhos estão feitos, tá? Seu único trabalho agora é fazer a sua escolha. Opção um, o baralhinho branco. Opção dois, o baralhinho azul claro. Opção três, o baralhinho roxo. Mentaliza a opção que você mais sentir vibração, que você mais gostar aí. E vamos dar início à nossa tiragem, para que ela não fique tão extensa, tá bom? Pra você, meu amigo, que escolheu aqui a opção número um, o baralhinho branco. Vou afastar a opção três, vou afastar a opção dois. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê pausa no seu vídeo, tá? Eu vou dar continuidade. Pra quem escolheu aqui a opção número um, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número um, se essa pessoa vai te mandar mensagem, eu vejo que aconteceu realmente um afastamento entre vocês aí. Vocês não estão juntos, não estão bem, tá? Essa pessoa, eu posso falar pra você, que tem sentimento por você, gosta de você, te vigia, só que é uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que realmente o orgulho dela é muito grande. aqui eu posso te falar com total segurança que ela sente saudade de você, lembra de você, só que essa distância, esse fato que ocorreu na vida de vocês aí, separando vocês, ou distanciando vocês, que a maioria estão distanciados, esse desgaste é muito grande até que houve o fim. Infelizmente aqui, a pessoa não vai te mandar mensagem no momento, tá? Pode ser que ela possa até te mandar mensagem futuramente, mas, por esses dias aí, eu posso garantir que essa pessoa não se comunica, pra maioria das pessoas, tá? Aqui eu não vejo uma comunicação dessa pessoa, pelo contrário, houve esse fim, essa pessoa realmente está atrás de clareza, pra ela poder saber o que vai fazer, tá? Tem sentimento, sim, gosta de você, porém, num momento, essa pessoa não vai te mandar mensagem. Tá muito recente, ou essa pessoa, uma pessoa muito orgulhosa, e realmente, vejo aqui que não vai ter mensagem num momento, tá? Porque a pessoa gosta, mas é orgulhosa, tá, pessoal? É uma pessoa difícil. Então, infelizmente, pra você que escolheu a opção número 1 aí, não vai haver mensagem. Mas, por outro lado, é um jogo com várias energias. Então, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular, tá? Com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalho, especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês que tem uma promoção aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Pra quem escolheu a opção número 2, o Baralhinhas, o claro, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dela pra cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Obrigado pelos likes. Obrigado por se inscreverem. Muito obrigado a todos. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 2. Olha, vejo que você e essa pessoa já tiveram alguma coisa. Essa pessoa é uma pessoa que já tem um sentimento por você enraizado. Mas no momento essa pessoa tem muitas dúvidas, tem muitas incertezas na mente dela. Pensa demais em você. Mas esse pensamento é um pensamento que tá vindo negativo, tá vindo com bloqueio, tá vindo com esse distanciamento que vocês tiveram. Essa pessoa aqui está com uma energia de quem foi traída, de quem não está bem, que está sofrendo. É uma pessoa que tem sentimento por você, gosta muito de você, porém tem muitas dúvidas, tem muitos obstáculos pra vocês ficarem juntos. Essa pessoa não está bem, tá se sentindo mal. Eu vejo que vocês tiveram um término pra maioria das pessoas aí. Vocês não estão juntos de verdade, mesmo existindo grandes sentimentos aqui, tá? Essa pessoa tem sentimento por você sim, mas no momento está com o coração ferido e por isso não vai ter mensagem também na opção número dois, gente. Aqui não tem uma energia de comunicação, tá? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, obrigado pelos likes, por se inscreverem no canal. Opção três, o baralhinho roxo, se essa pessoa vai te mandar mensagens, traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, vamos ver se vai ter mensagem, pessoal. O que vai acontecer na opção número três? É um jogo com muitas energias, gente. Então, por isso que é importante fazer uma consulta com a sua energia única, tá? Bom, pra quem escolheu a opção número três, se essa pessoa vai mandar mensagem, movida por esse sentimento que essa pessoa tem por você, e essa saudade, você não sai da mente dessa pessoa, se a pessoa pensa demais em você e quer te surpreender, quer harmonizar as coisas, se a pessoa quer te dar um presente, veja a movimentação muito favorável, se a pessoa pensa demais em você porque te ama, tem grandes sentimentos e deseja ter um reinício aqui para a maioria das pessoas ou um início para algumas pessoas, tá? Mas aqui se trata de alguém que já teve alguma coisa com essa pessoa. A energia que predomina é essa. Essa pessoa tem sentimento por você, te vê com uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa legal, leal, se a pessoa vigia você, procura saber o que você está fazendo, porque deseja trazer uma estabilidade na relação de vocês, deseja trazer uma segurança. Essa pessoa do montinho número 3, sim, vai te mandar uma mensagem querendo trazer uma estrutura para você, um equilíbrio, aonde ela possa realmente fazer parte da sua vida e que vocês possam vir crescer juntos. Essa pessoa está com a energia de se comunicar com você. Você que escolheu a opção 3, essa pessoa realmente vai entrar em contato com você, movida por esse amor, por esse desejo, e para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa também vai mandar uma mensagem, vai se comunicar mais, vai desabafar com você, por quê? Porque já está começando a ter um sentimento por você, e essa amizade de vocês realmente pode sim virar um amor ou pode sim virar algo mais quente, vocês entenderam o nosso significado. Eu vejo total possibilidade para que essa amizade se torne algo mais sério. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços em especialidade na área amorosa, tá? E não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho, gente. Gratidão!